Esse foi o primeiro encontro entre os times da Associação Atlética Banco do Brasil e o Santos. E o vencedor garante uma vaga na final para disputar o jogo com a Fundação São Mateus, que no mesmo dia da partida enfrentou a Escolinha do Bebeto com um saldo de gols de 4 a 1. E a ABB na disputa do campeonato vende um resultado de 5 vitórias sem empates ou derrotas. O pessoal está bem preparado, ontem a gente fez um jogo treino e que obteve alguns resultados, a gente fez alguma mudança no posicionamento deles e eles estão bem confiantes. Já vamos, com fé em Deus, para a sexta vitória. A Escolinha do Santos nasceu há 10 anos a Santa Maria da Codipe e atualmente treina 60 garotos da comunidade. E no campeonato, o time vem com resultados de 6 vitórias consecutivas e apenas 2 empates. Os resultados estão bem, eles vêm mostrando isso, não só no treino, mas na competição. E se Deus quiser, estamos atrás desse título aí, desse ano aí, pela competição da SEMEL. Danilo, de 13 anos, é uma das promessas do futebol piauiense do futuro. Ele, que atua como atacante do Santos, já sonha com participações em grandes times do Brasil. Quantas vitórias já conquistadas aí pelo time? Muitas. O seu grande sonho é jogar por qual time de futebol? Palmeiras. É um sonho? É. Agora em 2014, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer implantou as disputas nas categorias sub-11, 13 e 15, com boa participação de atletas e expectativas de novas disputas para 2017. A gente está trazendo isso para o Lindolfo Monteiro porque é aquela história, o Lindolfo Monteiro é uma referência para quem pratica o futebol. Então essas crianças, quando vão jogar no Lindolfo Monteiro, os técnicos dizem, olha, eles não dormem. Então o Lindolfo Monteiro tem esse charme. Nós trouxemos essas finais para cá e a final será no dia 6, na preliminar da disputa do Campeonato Rural. Então a ideia é justamente juntar a final do Sub-13 e a final do Rural, que a gente está cumprindo o calendário que foi estabelecido. Caio, de 13 anos, atua no time da ABB. É um dos artilheiros do time no Campeonato Sub-13, com 3 gols e também uma promessa do futebol do Piauí. Queremos que nosso time chegue na final, né? Que é o objetivo do todo time, né? O professor está treinando muito bem nosso time, disse para tocar mais a bola, porque levar individual não dá certo, por causa que nós cansamos rápido e podemos perder a bola. O professor está treinando muito bem nosso tempo.